Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Ferreira. Pessoal, a nossa alunha de hoje vai ser essa linda e belíssima flor. Olha que linda! Gente, perfeito! Olha esse frisado, gente, dessa peça. Então, eu vou estar aqui mostrando a vocês as pecinhas que eu comprei na empresa da Sul Florista, tá? Então, eu vou mostrar aqui as peças que eu utilizei. Eu vou utilizar três peças, tá? Ó, a Floágata, ó que lindo, tá? E a Estromélia, ó, vou utilizar ela como folha. Ela tá sujinha assim porque eu já usei, tá? Ó, vou usar como folha, mas você usa ela. Eu tô usando como folha, mas você pode usar como pétala e folha também, tá? Um frisador, você já pode aí, ó, fazer um arranjo belíssimo. E esse daqui, ó, que é o frisador Mariana ou pétala de girassol também, que dá pra fazer a pétala do girassol. Gente, esse frisador, eu vou confessar pra vocês que eu não dava muita coisa por ele não, viu? Mas depois que eu frisei, gente, é uma maravilha. E muito linda a flor, fala a verdade. Essa flor não é linda, gente? E aqui eu usei como sépala, tá vendo, ó? Usei como sépala. Essa eu usei como folha. Eu vou colocar aqui, vou tá armando o arranjo pra vocês verem. Olha que frisado perfeito, gente. O melhor de tudo, você não precisa botar muita força pra frisar essas peças, gente. Muito boa mesmo. A verdade, parabéns. E você que não fez sua compra ainda, tá esperando o quê? Faça sua compra porque vale muito a pena mesmo. Muito bons frisadores. Eu amei. Então, vamos lá. Além dos frisadores, tá? Nós vamos... Eu vou utilizar aí, vocês usam o EVA da cor da preferência de vocês. Eu vou usar branco, verde, branco. Ó, branco, verde músculo e verde cítrico, tá? Vou utilizar fita crepe, amarelo ouro PVA, verde músculo PVA. A cola você usa da sua preferência. Uma tesoura. O arame eu tô usando o 18, já tá com a pontinha aqui, ó, dobrada. Uma buchinha pra nós pintar. E um palito pra marcar, certo? Um sanduicheira ou um ferro de passar aí pra você esquentar sua peça. Porque eu acho que esquenta mais. E você tem que deixar sua peça também bem quente, bem aquecida aí pra poder sair um frisado perfeito, tá? Então, eu vou tá frisando aqui essas maravilhas pra vocês verem. Então, vocês vão ter a prova aí de que o frisador é top de linha, tá bom? Olha só, pra fazer a nossa sépala, certo? Usando esse frisador aqui, ele é de uma flor, tá, gente? Mas eu vou usar como sépala. Porque quem não tem sépala e tem um frisador desse, não vai deixar de não fazer uma flor com sépala, porque não tem a sépala, né? Então, dá pra fazer. Então, eu gosto de cortar o quadrado, tá vendo, ó? Quadradinho do EVA, maiorzinho do que a peça, certo? Esse daqui, eu já recortei, tá? Usando o próprio frisador como molde, tá? Ó, certo? Fizei com a parte, recortei, marquei e recortei com a parte de baixo, certo? Esse daqui, você vai colocar e vai remarcar, tá? Vai marcar. Você vai marcar seis pétalas, eu vou fazer com seis, só que aqui tem marcado sete, porque eu vou fazer o botão, tá? Também pra vocês verem, tá? E esse daqui é o nosso pistilho, tá? Então, ele mede, de comprimento ele mede nove, de largura oito, tá? Pra gente fazer nosso pistilho. E aqui, feito isso, ó, nós vamos pegar aqui a tesoura e vamos cortar ele todo desse jeito aqui, ó. Ó, não corta até embaixo, deixa uma beiradinha aí razoável pra gente recortar depois que tiver enrolado, tá? Ó, todo desse jeito aqui, tá certo? Ó, recortei, tá? Você recortou todo desse jeito aqui. Agora, a gente vai vir com a tinta amarela e vai pintar, tá? Ó, antes da gente pintar isso aqui, vamos remarcar aqui, ó, pra vocês verem. A da folha, você vai fazer esse mesmo processo. Coloca o frisador como molde e risca ao redor, certo? E aqui, agora, nós vamos fazer a pintura. Então, eu vou pintar aqui, ó, certo? E vou aproveitar e vou pintar aqui também, porque é a mesma tinta, ó. Vou pintar aqui, ó. Não precisa pintar o pezinho embaixo. O outro lado também. Ó, pintei e ficou assim, ó. A gente vai usar também, pessoal, eu esqueci de falar, um pouco de areia amarela. Ou areia, ou alguma coisa aí que vocês possam colocar aqui, ó, nas pontas do seu pistilho, tá? Pode ser farinha, tem gente que usa farinha, tá? E aí, eu vou usar um pouco de amarelo, mas você pode usar também da cor que você quiser, tá bom? E aqui, a pintura da nossa pétala, ó, você tira o excesso e pinta só do fundo pra o meio, tá? Ó, de fora pra dentro, no caso, até certo meio da pétala, ó. Desse jeito, ó, tá vendo? Pronto, pessoal? Ó, o próximo passo aqui agora é só recortar, tá? Vai recortando aí, ó, na marca certinha, ó. Recorto aqui, ó, na marca certinha, sem erro, tá? Ó, recortou, você pega a bucha com um pouco da tinta e pinta essa ponta aqui, ó, a beiradinha. E puxa pra dentro aqui, ó, só a pontinha, tá vendo? Que essa ponta é a ponta que fica pro lado de dentro, tá vendo? Essas pontinhas aqui, ó, tá? Ó, aqui é amarelo. Como eu não pintei o fundo pra poder ressair o pistilho, que eu só pintei o pistilho, então dentro é branco. Então fica aqui essa beiradinha aqui, ó, tá? Eu vou cortar o resto aqui e daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal? Ó, fiz aqui seis pétalas, tá? E uma é pro botão. Mas se você quiser usar duas ou três no botão também, você usa, tá? O botão fica desse jeito aqui, ó, com uma pétala, tá vendo, ó? Então nós vamos usar uma tirinha de EVA, ó, pequena, tá? Ó, ela mede trinta de comprimento, tá? E dois de largura, só pra gente fazer o apoio, pra gente encaixar a nossa pétala pra fazer o botão, tá bom? Então vamos frisar aqui, ó. Antes eu vou preparar aqui pra vocês verem. Eu vou usar aqui essa areia, ó, ó, vou usar aqui, vou pegar aqui, ó, minha cola. Você pode colocar sua cola em um lugar e depois ir molhando aqui as pontinhas e ir correndo na areia, tá? É, molha as pontinhas de cola e vai correndo num... E vai correndo na areia, ó. Se você quiser essas bolinhas maiores, você vai, coloca a cola novamente e corre na areia de novo, ó. Até ficar do tamanho que você quer. Certo? Ó. Vai fazendo esse processo aí até ficar do tamanho que você quer, certo? Ó. Tá vendo? Aqui elas grudou, tá vendo? Uma na outra. Aí você vem aqui, ó, com a tesoura. Uma tesoura que você não utiliza mais, que já tá cega, certo? Aí você vem aqui, ó, e vai separando de tesoura pra ficar divididinho ali, ó, metade de areia pra cada negocinho desse que você cortou, certo? Então você vai fazendo isso, ó. Separando que separa certinho, ó. Ele quebra a areia ali, ó. Tá? Ó. Melhor do que você puxar, porque se você puxar vai torar. Tá? Ó. Pronto, tá vendo? Ó, tudo separadinho, ó. Certo? Ó, desse jeito. Se você quiser as bolinhas maiores, você coloca cola e vai botando na areia aqui até chegar o tamanho que você quer, tá bom? Chegar ficou pesadinho. Aí depois você vai enrolar e vai ficar desse jeito, bem lindão, ó. Tá vendo? Tá vendo? Pronto. Aqui a gente acabou essa etapa. Vamos frisar aqui a nossa sépala, certo? Você tira, ó. Tem um lugarzinho do encaixe, que é o mesmo lado desse puxadorzinho aqui, ó. Você bota na direção e deixa o seu EVA ficar bem molinho, tá bom? Aqui fica a sua preferência. Você pode pintar ela também, tá? Ó, eu pintei aqui. A pintura é bem simples, tá? Você pinta deixando essa pontinha, ó. Ficar mais clara, tá vendo? E atrás você pinta normal, só mesmo pra não ficar com o amarelo normal. Eu sempre gosto de uma parte mais escura e uma parte mais clara. Fica muito legal. Aí eu coloco aqui, ó. Vem com meu EVA molinho. E aqui eu coloco e encaixo, ó. Olha que maravilha de frisado, gente. Ó, você aperta bem aqui as pontinhas, ó. Tá? Não precisa nem botar muita força. Olha. Que lindo. Perfeito demais. Tá vendo? Agora vamos frisar a nossa folha. Vamos frisar aqui. Aí você pega seu frisador também, coloca na posição. Aí você vem com sua folha. O lado da pintura você coloca pra baixo, tá? E aí você frisa, ó. Então aqui não precisa de muita força, tá? Olha. Olha esse frisado, gente. Aqui agora só é você vir com a tesoura, ó. E aqui você retira essa rebarbazinha que ficou, ó. Eu gosto de cortar bem aqui, ó. Na lateral, ó. Tá? Ó. Tirou aqui. Pronto. Aqui agora você pega, ó. Dobra. Dá uma puxadinha assim pra fazer o movimento da folha. Tá? Ó. Ele parece com lírio asiático, né, gente? Dá muito uma aparência. E dá pra você fazer lírio também com esse frisador, tá? Ó. Pronto. Ó que lindo. Perfeito o frisado, gente. Tá vendo? Aqui você deixa também na posição, certo? E lembrando que a pintura é sempre pra baixo, tá? Ó. Você coloca aqui, ó. E aqui você encaixa, tá? Ó. Olha. Que maravilha. Pense. Pronto. Aqui está todas as pétalas que eu acabei de frisar agora. Que foi a que eu marquei e recortei. Sempre sobra essas rebarbazinhas e você vem e retira, tá? Pronto. Aqui está nossas pétalas. Todas bem frisadas. Pai que maravilha. Que lindo, gente. Aqui eu corto primeiro essas rebarbas. Ó. Tá? Corto. E aqui eu vou cortar tirando todas essas beiradinhas aqui, tá? Pra ela ficar fina e não ficar muito grossa, né? Não parecer que é uma flor. Pra ela parecer que é uma cépala. Ela vai ficar mais fina, certo? E vai ficar só com esses desenhinhos de dentro, tá vendo? Essas nevurinhas aqui, ó. Mas aí eu corto bem aqui, ó. Ela vai ficar fina. Então você faz esse processo aí em toda florzinha. Que ela vai ficar parecendo com a cépala, tá? Pronto. Feito isso, fica assim. Tá vendo? Eu só deixo esse desenhinho. Mas aquela beirada eu tiro tudo, tá? Então vamos começar aqui pelo nosso botão, certo? Ó, vou pegar a tira de EVA e vou colocar cola e vou enrolar no meu arame, tá? Ó. Vou enrolar aqui, ó. Vou enrolar normal, pessoal. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou finalizar aqui com a cola. Pronto. Trazendo aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Finalizei aqui. Aqui eu vou pegar minha pétala e vou fazer isso, ó. Vou fechar aqui, ó. Tá vendo? Fecho aqui. Pronto. Ó. Boto cola aqui, ó. Atrás dela. Pra poder ela colar. Coloco cola aqui. E aqui. Ó. Aqui eu venho, ó. Se o seu pestilho que você fez do seu botão for muito grosso, você vai apertar bastante aqui, ó. Pra poder ela fechar. Porque esse miolo você não pode deixar ele aparecendo. Tá? Então fecha todinho aí, ó. A pontinha ficar abertinha não tem problema, tá? Mas aqui embaixo, ó. Por exemplo aqui, ó. Aqui você fecha, tá? Estica ele aí que ele vai ficar bem amassadinho e vai dar pra você colar ele todo. Cola aqui. O que sobrar aqui você recorta, tá? Ó. Recortou aqui, ó. A sécula vai vir aqui. Aonde tiver meio aberto que você não quer que fique, vai botando cola e vai fechando, ó. Vai ficar só com a costurinha aqui, né? Porque não tem jeito. Com uma ou com duas sempre vai ficar com a costura. Então agora eu venho aqui com a minha sécula. Ó. Furo aqui. Aí eu vou encaixar aqui e vou intercalar uma bem aqui, ó. Né? Na emenda, tá vendo? Aí eu coloco cola aqui embaixo. Ó. E coloco cola aqui também porque eu quero ela bem coladinha. Então a primeira pétala que eu colo é essa da emenda que eu quero que cubra aqui, ó. Eu dou uma esticadinha pra cima. Coloco o dedo aqui, ó, pra poder ela colar. E vou intercalando assim, ó. Ó. Um com a pontinha, com o ladinho aqui encaixado na outra, tá vendo? Ó. E aqui, ó, tem que ter uma aberturinha, tá vendo? Pra você encaixar essa daqui por baixo. Aí esse lado aqui bem por cima. Você abre aqui, ó, e encaixa ela. Bota um pouquinho de cola. E fecha ela por cima. Aí você pega, dá uma amassadinha aqui, ó. Pronto. Ó. Seu botão tá pronto. Aqui agora o próximo passo. Aí você pega a fita crepe. E aqui você enrola compatível ao tamanho do seu botão. E depois você pinta, tá? Aí você pinta. E na flor você vai fazer esse mesmo processo aqui que eu tô fazendo no botão, tá? Depois que colocar a cépala, você vem, ó. E coloca aí uma quantidade de fita ou de fita floral. Fica a sua preferência também. Se você não gostar de usar a fita crepe, você pode usar a fita floral, certo? Se o seu arame for o 18, esse duas camadas aqui já é o suficiente pra esse botão. Tá vendo? Ó. Aqui você vem com a tinta, ó. Bem no pezinho aqui, ó. Tá? E pinta. Aqui você dá uma puxadinha pra cépala, ó. Pra ficar todo mundo com a cor só. Ó. E aí você pinta o restante, tá? Na flor, na flor você vai fazer esse mesmo processo aqui, ó. Ó. Pega aqui o arame. Coloca a cola bem aqui em cima, ó. Onde termina o corte, tá? Bota a cola principalmente aqui e aqui embaixo. Porque na hora que você for fazer o acabamento, não vai ficar desfazendo o seu pestilho, tá? Ó. Encaixa bem aqui, ó. E enrola pra ficar bem apertadinho, tá? Ficando assim, ó. Tá vendo? Mais apertado que você colocar, mais abertinho ele vai ficar. Aí feito isso, você vai fazer isso aqui, ó. Tipo uma ponta. Por isso que eu mando você colocar cola cá em cima, onde termina o corte, tá? Ó. Tá vendo? Fazendo essa pontinha aqui, que é pra você encaixar na flor. Aí feito isso, você vai pegar a sua flor. As suas pétalas. Vai colocar aqui, ó. Ó. E aqui você vai, ó. Colar bem na pontinha, ó. Eu vou fazer essa aqui, é bem abertinha. Tá? Ó. Colei uma, tá vendo? Agora eu vou colar a outra. O branco pro lado de dentro. Ó. E colo a outra. Tá? Ó. Colou? Agora aqui eu vou fechar. Ó. Essa vem por baixo desse jeito assim, ó. Tá vendo que essa tá por dentro? Então essa vem por cima dessa. Então eu coloco o colo aqui, ó. Ó. Coloco o colo aqui. E aqui eu vou encaixar. Ó. Aqui eu encaixo. Ó. Tá vendo? Ó. Aqui é a primeira camada, tá? Então você vai cortar aqui, ó. Fazendo um buraco. Que é pra você enfiar o seu pistilho. Primeiro você coloca o pistilho. Pra depois você colocar a outra camada de três. Que é seis pétalas. Pra fazer uma flor, tá? Ó. Ó. Aqui você puxa. Ó. Encaixou. Tá vendo? Ó. Agora aqui você vem com três. Ó. Coloca a cola aqui, ó. Tá? E intercala nessas partes aqui, ó. Eu coloco cola aqui, ó. Ó. E aqui eu intercalo. Tá vendo? Agora, novamente. Todas eu faço esse processo aqui, ó. Tá? Sempre intercalando até acabar as três pétalas. Ó. Intercalou também. Ó como vai ficar. Tá vendo? Ó. Muito linda. Ó o fundinho como fica. Certo? Ó. Pronto. Encaixou. Aí você agora aqui, ó. É só vir com a sépala. Fura aqui, ó. Ó. Furou. Coloca a cola aqui. E aqui também. Tá? E aqui você intercala também, ó. Aí você coloca uma. Ó. 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 Coloca uma aqui, ó. Tá? Pra intercalar. E aí você faz isso, ó. Suspende bem aí. Aperta bastante. Pra encaixar direitinho. Tá? Olha. Aperta essas partezinhas aqui, ó. Pronto. Pronto. Tá vendo? Olha que fofo. Agora aqui você vai fazer aquele mesmo processo que eu falei a vocês com a fita crepe, ó. Você coloca a fita crepe aqui e vai enrolando a grossura que você vê que tá bom. Ó, pessoal. Enrolei aqui, ó. Agora aqui você vai fazer o mesmo processo, tá? Pintar, ó. Pega o pedacinho de bucha. Encaixa bem aqui embaixo pra poder pintar mesmo. Tá? E aqui você dá uma puxadinha de leve com cuidado pra não sujar a sua flor, tá? Olha, gente. Aqui está as nossas flores. Tá? Ó. Essa foi a que a gente pintou. Acabou de pintar agora. Eu não vou botar aqui, ó. Botar ela bem embaixo aqui pra não correr o risco de sujar, tá? Ó. Essa foi a que a gente fez agora, certo? Aqui está os nossos botões, tá? Aqui está nossas folhas, certo? Ó. Bem frisada. Uma mais linda do que a outra, tá vendo, gente? Ó. Tudo frisada, bem frisada, tá? Perfeitas as folhas. As folhas. Então, agora vamos armar nosso arranjo, tá? Então, pessoal. O tamanho da arte da nossa flor, eu não dou o tamanho, certo? Tipo assim, eu não digo o tamanho que eu uso. Por quê, pessoal? Como vocês podem ver, ó. É um menor do que o outro, tá? Porque não dá pra você fazer um arranjo com a arte tudo de um tamanho só. Sempre tem que ter uma menorzinha, tá? A arte menor minha é essa daqui, ó. Tá vendo? A maior é essa. Então, eu vou começar sempre a armar meu arranjo pela arte maior, tá? E aí eu vou armando aqui do jeito que eu vejo que fica legal. Sempre uma acima da outra, tá vendo, ó. Aqui eu insolo com fita, tá? Aí eu pego minha fita aqui, ó. Eu vou armar primeiro pra depois eu colocar as folhas. Mas também se você quiser colocar as folhas antes de enrolar uma arte na outra, também fica a sua preferência, tá? Mas eu gosto de fazer assim porque eu vejo a posição da folha que eu vou colocar, certo? Ó, coloquei uma abaixo da outra. Aí eu dou uma entortadinha aqui, ó. Pra não ficar amassando a minha pétala na outra, tá? Então, aqui eu posso colocar, entortar ela de lado ou do outro, tanto faz, tá? Aqui eu vou aproveitando e vou pintando logo essa parte da emenda. Pra quando vir outra emenda, que geralmente vem outras emendas aqui em cima. E se caso não vir, na hora de colocar a folha, você vai ter preferência de colocar as folhas em cima dessas emendas pra poder cobrir, tá? Então, você pintando logo na hora de colocar as folhas vai estar sequinho, não vai ficar ruim de você colar. Então, aqui ó, essa arte pequenininha, eu vou deixar ela aqui do lado, que é o último que eu vou colocar. O botão pequeno também, da arte pequena, vai ser o último que eu vou colocar, que vai ser o acabamento da boca do vaso, tá? Então, eu vou fazendo esse processo aqui, ó. Um abaixo do outro, ó, mais uma aqui abaixo, ó. Aí eu venho um pouquinho abaixo da emenda que eu emendei agora e vou enrolar, ó. Vou pegar aqui, ó, e vou isolar abaixo da outra emenda que eu fiz. Porque assim, o meu colo vai ficando grosso, né? Um arame no outro vai ficando mais grosso e vai ficando também mais duro. Não vai ficar aquele arranjo maleável, tá? Virando. Pra não precisar você botar nada ali pra escorar. Então, você vai fazendo isso e pintando, ó. Uma emenda tá aqui, a outra eu fiz um pouco pra baixo. Então, já ficou aqui, daqui pra baixo já ficou mais grosso, tá vendo? Já tem três. Vou dar uma envergadinha aqui pra não ficar amassando minha flor. Ó, pode desafastar uma da outra, tá? Ó, coloquei aqui, ó. Tá vendo? Ele já tá ficando grande, tá? Aqui, provavelmente, ó, nesse vácuo aqui, ó, nesse meio, tá? Na frente eu vou colocar um botão. Aqui eu vou colocar outro botão. E o resto da flor eu vou descendo sempre um pouco pra baixo, ó. Eu coloco do lado, coloco na frente também. Então, você vai fazendo esse processo aí, certo? Eu vou fazer aqui, vou colocar as outras, vou deixar as últimas pra vocês verem, tá bom? Olha, pessoal. Coloquei, ó. Ficando desse jeito, tá vendo? Os botões aqui pelo meio, outros botões aqui. E ainda tem essas duas artes que eu vou colocar aqui, ó, embaixo. Então, vai ficar assim. Eu vou prender os dois botões junto, tá? Eu vou botar desse lado, porque desse lado aqui já tem um botão. Então, eu vou colocar esse botãozinho desse lado aqui, ó. Eu vou colocar ele abaixo um pouquinho da flor e aqui eu vou insolar, certo? Pessoal, prendi desse jeito aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, eu vou insolar aqui, ó, embaixo, tá vendo? Bem embaixo das outras flores, tá? Desse lado. Aqui tem um botão. Aí vai ficar um botão aqui, ó. Tá? Vai ficar um botão aqui pra não ficar vazio. Eu vou prender aqui, ó, nessa arte aqui, ó. Vou prender aqui embaixo, tá vendo? Vou prender aqui, vou pintar esse acabamento e venho pra gente colocar nossas folhas, tá? Olha, pessoal. Coloquei, tá vendo, ó? Ficando assim, ó. Agora, vamos colocar as nossas folhas. Então, como eu sempre explico pra vocês, as minhas folhas eu coloco nos lugares que eu vejo que deve colocar folha, né? Então, como na frente tá cheinho de flor, né? Tá belíssimo na frente. Eu vou colocar essas folhas aqui atrás, ó. E sempre intercalando, certo? Ó, você vai colocar cola, ó. Vou colocar aqui no botão, tá vendo? Vou botar aqui assim de frente, ó. Ó. Colocou a cola aqui, ó. Aí você vai vir com um pedacinho de fita, tá? Bem fininho, você rasga a fita aí e dá só uma volta só de fita pra segurar a sua folha e ficar um acabamento bem feito, tá? Ó. Aí, feito isso, você já vem e já pinta aqui essa fita. Dá uma puxadinha assim, ó, com a folha pra não ficar marcado. E pronto, tá? Ó. A folha ficando assim, ó. Tá vendo? Não dá pra ver direito porque eu botei atrás. Mas é desse jeito. Você vai colocando, intercalando. Nunca bota uma folha tipo assim, abaixo da outra não, tá? Sempre de ladinho, ó. E vai, cada galho, você vai botando aí a quantidade que você vê que cabe, tá bom? Então, eu vou colocar uma quantidade aqui e trago pra vocês ver, senão o vídeo vai ficar muito longo, certo? Qualquer dúvida aí, vocês me perguntam nos comentários, tá? Se você também estiver gostando, ó. Gostou do frisador? Faça a sua compra. Gostou da aula? Dá um like, compartilha. Quem não é inscrito, se inscreve. E daqui a pouco eu volto pra mostrar aqui uma quantidade de folha colocada no lugar pra vocês, tá bom? Ó, pessoal. Ficando assim, ó. Ficou lindíssimo. Ainda tem ainda folha aqui, ó. Tá? Que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Pra poder preencher, ficar bem redondinho aqui embaixo. Tá? Ó como ficou. Ó. Ficou lindíssimo. Aí eu vou pegar essas daqui agora e vou colocar tudo aqui, tá? Intercalando, certo? Nunca coloca na mesma direção. Sempre intercalando as folhas pra não ficar uma empurrando a outra e nem ficar uma na direção da outra, tá bom? Aí, ó, você vai colocando. Olha, pessoal. Aqui está o nosso arranjo, tá? Olha isso como ficou lindo, gente. Essas folhas. Na verdade é uma flor, né? Eu usei com folha e ficou perfeito demais. Ficou muito lindo, gente. Vocês precisam ver pessoalmente, sério. Eu vou colocar no vaso pra vocês verem em pé, porque ele ficou bem cheio e grande, tá? Pessoal, ele está medindo 73 centímetros de altura, certo? Então, ele tem seis flores, tá? E cinco botões, tá? Ó como ficou. Ficou perfeito. Olha essas folhas como ficou lindíssimas, gente. Eu vou colocar no vaso aqui e trago pra vocês verem, tá? Só que o vaso vai ser pequeno, gente. Então, pessoal. Olha como ficou o nosso arranjo. Olha que escândalo. Ficou muito lindo, gente. Gente, eu amei. E ele é grande, tá vendo? Vou virar aqui pra vocês verem como ficou atrás. Olha pra isso. Gente, ficou muito lindo. Eu estou apaixonadíssima. Olha pra isso. Olha o frisado. Gente, ficou muito lindo. Eu amei, amei. Olha aqui. Muito perfeito. O celular nem está focando direito e você vê que está bem frisado, tá? Então, essa foi nossa aula. E que Jesus abençoe cada um de vocês que estão aí comigo desde o começo aí do meu canal, tá? Então, continua aí. E com a fé em Deus, o Senhor vai abençoar e vou trazer mais aula assim, legal pra gente aí no canal, tá? Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.